Há 200 anos, Pernambuco fez história no país ao se rebelar contra Dom Pedro I e a Constituição que dava poder absoluto ao então imperador do Brasil. Os pernambucanos foram à luta após se revoltarem com a crise econômico-social, os altos impostos e o autoritarismo de Dom Pedro. Apesar disso, as tropas imperiais conseguiram abafar o movimento e matar líderes como Frei Caneca, que foi preso em 1824 e condenado à morte no ano seguinte. O fato ficou conhecido como Confederação do Equador e é parte importante da história do país. Atualmente, a data é lembrada por líderes políticos e sociais, que celebram o bicentenário e a luta pela democracia no Brasil. Para isso, uma comissão temporária foi criada no Senado Federal. A senadora e presidente da comissão, Tereza Leitão, acredita que a ideologia daquele movimento é válida até hoje. Se tratou de liberdade, se tratou de autonomia federativa, se tratou de ter uma descentralização do poder contra o poder moderador instituído pelo imperador Pedro I. Nós vivíamos o império, mas não estávamos livres da monarquia. Então, a República, de fato, foi a solução, conquistada 75 anos depois e é, sem sombra de dúvidas, aquilo que a gente precisa reforçar, mesmo nos dias de hoje. Os valores existem, mas a gente tem que estar sempre atento na defesa da democracia. Para a estudante Alice, conhecer parte da história traz um sentimento de orgulho em ser pernambucana. É um orgulho a gente estar ali representando o Pernambuco, representando o Recife, representando o Brasil e levando essa luta nacionalmente. No Estado, as celebrações começaram nesta terça-feira e devem seguir durante os próximos meses. E também temos um lançamento, em parceria com os Correios, de um selo comemorativo, um selo alusivo ao Bicentenário da Confederação do Equador, que vai dando a importância e marcando na história, de uma maneira nacional, esse momento. Uma homenagem digna aos pernambucanos que fizeram história na luta pela liberdade do povo. Traz marcas muito profundas em Pernambuco, não no que diz respeito somente à diminuição do nosso território, mas profundamente marcado àquilo que nos revela como um povo de muita bravura, de muito guerreiro e sempre com valores democráticos muito fortes. Então, esse movimento que vai tomar Pernambuco inteiro e que inicia hoje e vai até o ano que vem, é muito para falar sobre essas celebrações e sobre esses valores.